Hoje estamos recepcionando as mulheres Andrei. Hoje estamos recepcionando as mulheres andreenses na noite da Diva Andrense. É uma noite especial para comemorar o Dia da Mulher. Aproveito esse momento para agradecer a equipe do CRAS, também a Secretaria da Saúde e demais secretarias do município pelo apoio que sempre dão aos nossos eventos e também a parceria com a EMATER. O 29º evento dedicado às mulheres. Esse evento nasceu no ano de 1995 com o objetivo de trazer a questão de gênero feminino para os eventos do município. A partir de uns dois, três anos depois, esse evento passou a fazer parte do calendário de eventos do município. E gostaria de ressaltar aqui que participo desde essa primeira edição e hoje para nós é uma emoção muito grande ver um evento que sempre contou com o apoio do poder público, realizado com as parcerias, porque a EMATER tem na sua missão institucional trabalhar sempre junto com os gestores e com todas as instituições que fazem parte da comunidade. Então, é uma realização, né? E o que a gente gostaria de ressaltar aqui, que o objetivo principal, além de confraternizar, é trazer para o debate todas as questões de empoderamento feminino. Fazendo com que a mulher, né? Além de buscar a melhoria da qualidade de vida dela, ela busque também se posicionar dentro da comunidade, através da participação dos conselhos. Nós já instituímos aqui, em André da Rocha, o Conselho da Mulher, que começa a se estabelecer e a criar um fundo para buscar recursos também para poder desenvolver políticas públicas voltadas para a mulher. E que a mulher também se posicione dentro do campo político, porque ela tem uma sensibilidade, uma capacidade, uma empatia, né? Que é muito importante para que novos caminhos dentro da saúde, da educação se desenhem. Então, o evento também tem essa abertura de desenvolver temas que tragam o empoderamento da mulher. Legenda Adriana Zanotto